Bem pessoal, bora dar continuidade aqui a nossa série da Master Liga do PES 6 de PS2. Já deixou o like no vídeo? Deixa o like aí, me ajuda. E vamos continuar aqui a série, que devo dizer pra vocês que eu fiz uma besteiraça, gente. Fiz uma besteira enorme. Eu basicamente gravei os três primeiros episódios da série, e vocês acreditam que eu não salvei o jogo? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que eu tive que reiniciar a Master Liga, jogar todas as partidas que eu já tinha jogado, pra chegar nesse ponto que a gente está agora. Só que, isso traz consigo algumas mudanças. Então os gols que eu fiz foram diferentes, os jogadores que fizeram os gols foram diferentes também. E o principal, alguns times mudaram. A segunda divisão ficou um pouco diferente daquela que a gente começou a série. Eu peço perdão aí de vocês por esse vacilo que eu cometi. Que eu não vou cometer mais, por quê? Porque eu ativei o save automático. Então não vai acontecer mais de... De jogo não salvar, de eu perder o progresso. Mas infelizmente aconteceu isso, gente. Infelizmente aconteceu isso, e eu tive que recomeçar a série, gravar... Gravar não. No caso eu não gravei, mas eu tive que jogar todas as partidas passadas. Algumas coisas se mantiveram iguais. A questão de eu não ter tomado nenhum gol na série ainda. É uma coisa que se manteve igual. Acabou que eu não tomei nenhum gol. Só que uma coisa que mudou é que eu não consegui vencer todas as partidas. Algumas partidas eu empatei em 0x0. Então se eu não me engano, eu ganhei... 4 jogos e empatei 2. Se eu não estou enganado, foi isso que acabou acontecendo. Então diferente daquilo que havia acontecido anteriormente, que eu havia conseguido ganhar todas as partidas, infelizmente isso não aconteceu agora. Mas fica aí a explicação pra vocês, tá pessoal? Do porquê de ter times diferentes, dos duelos serem diferentes. Mas assim, que bom que aconteceu no início da série, né? Seria muito pior se acontecesse no final, sabe? Se eu acabo não salvando algo no final da série. Como a série acabou de começar, tranquilo. Eu não vejo problema nenhum em... E fazer isso que acabei sendo obrigada a fazer. Vocês entenderam, né? Eu conto com a compreensão de vocês. Eu conto com o like de vocês também. Inclusive, obrigado a todos aí que têm apoiado a série. Têm apoiado o canal. O apoio de vocês tem sido muito bacana aqui na série. E eu peço pra que vocês continuem pra série realmente dar certo, né? Inclusive, gente, continuem me sugerindo nomes. Olha o gol! É gol do Raul, gente! O Raul que até então não tinha feito gol na série, né? Só que nessa regravação, nesses vídeos que eu acabei tendo... Vídeos não, nessas partidas que eu tive que jogar offline. Eu acabei sim fazendo gol com o Raul. Mas tá aí o primeiro gol registrado pra vocês do Raul aqui na série. Mas olhem, continuem mandando sugestões de jogadores pra contratar. Até então eu não li todos os comentários, mas estou lendo aos poucos. A janela de transferências está prestes a abrir. Então eu vou começar a ver os nomes indicados por vocês. E é importante que vocês me deem o feedback, sabe? Que vocês comentem. Que jogador que vocês querem ver, atuando. Aqui no Real Madrid. E que jogador que vocês acham que vai me ajudar a conquistar a primeira divisão. Que é o meu maior foco aqui na série, né? A vitória aí da primeira divisão. Tô feliz que o gol saiu, gente. Tô bem feliz que o gol saiu. Vamos buscar mais. Ah, detalhe, outra coisa diferente que aconteceu. Vocês devem ter observado no início da partida. O Ronaldo está machucado. Então o Ronaldo vai ficar uma semana fora. Enfim, né? O Ronaldo, infelizmente, parece que aqui nesse PES ele tem aquela questão ativa. A questão de que ele tem alta probabilidade de lesões. Então ele deve ser um jogador que vai se lesionar muito ao longo aí da série. Infelizmente, vai acabar acontecendo isso. O Matuidi está no time deles, né? Matuidi que ficou bem conhecido futuramente. Estou em dúvida se eu já tinha visto o Matuidi ou não nos vídeos passados. Mas está aí, né? Apareceu o Matuidi ali. Bem interessante. Vamos aí para o jogo, pessoal. Vamos tentar marcar mais gols. Vai, Vanister, herói. Falta. Tem que dar, Juizão. Tem que dar. Pode parar, pode parar, pode parar. Amarelo aí para o Yamice. Enza Yamice. Ó, coisa que eu não comentei ainda. Vocês observaram que tem o logo da Canon nos replays? Eu acho sensacional que o Paz, nessa época, teve essa sacada de fazer uma parceria com uma loja de câmera para expor essa marca de câmera no replay, que tem tudo a ver, né? Tipo assim, é um detalhe bobo que tem nesse jogo, mas é um detalhe muito bacana. Eu acho muito legal. Poxa, não bate muito bem a falta ali, não, né? Estava esperançoso aí de... de gerar um certo perigo ali, mas acabou que a foto ficou na barreira. Tira dali! Veio o Canavarro. Tocou o Sérgio Ramos. Voltou o Sérgio Ramos. Tranquilidade. O cabeludo do Sérgio Ramos. Nessa época ele tinha um cabelão. Veio o Beckham. Que jogada, Beckham. Que jogada... Que isso, Beckham. Que isso, meu filho. O Beckham é destro, né? Ele não deve ser bom com a canhota, não. Por isso que ele deu esse chute horroroso. Que chute horrível. Brincadeira, né? Ganhou de arrar. Toca a vanice, Herói. Tocou bonito para o Emerson. Vai, meu filho, corre. Não pegou a bola. Poxa, queria fazer mais gol, hein, pessoal. Acho que cabe mais, hein. 1x0 está pouco, não está? Acho que dá para a gente fazer mais gols aqui. Vem o Yamice, que está com o amarelo. Que jogada, hein. Dô uns cortes ali. O jogador ousado ali deles. Tocou bonito. Era para o Cassano. O Cassano não chegou. Caçando apagado aqui nessa partida, hein. Essa partida aqui, ele realmente ficou bem, bem apagado. Que isso, Beckham? O Beckham tinha tudo para ficar com a bola. Ele ganhou a bola e perdeu na sequência. Que isso? A bola não sai daqui, não. Perigo constante. Tira, tira, Raul. Vai, Beckham. Boa. Vanissar, abriu para o Cassano. Ai, Cassano. Eita! Carrinho feio ali do Raul. Amarelo com razão, né. Errei a bola bonito mesmo. Mas tá, o que vale é o resultado, né. 1x0, eu estava esperançoso de fazer mais gols, infelizmente não saiu. Foi um jogo bem truncado e eles ficaram muito para a posse de bola. A real é essa, né. Eles conseguiram trabalhar bastante a bola. Ó, tem que tomar cuidado. Eles vieram com perigo. É um time que soube jogar contra a gente. Mas, que no fim, deu tudo certo para a gente, ó. Acabamos ganhando. Um show de bola. Mais uma vitória aqui na série. Muito bom. Vamos ver o que vai rolar agora. Vou mostrar para vocês como é que ficou a artilharia, pessoal. Tendo em vista que eu tive que rejogar as partidas, né. Para vocês terem uma noção de como é que está. Vou ver se eu entro lá e mostro para vocês como é que está a questão da artilharia. Quantos gols o Ronaldo fez. Que, querendo ou não, ficou bem variado, sabe. Ficou bem diferente daquilo que tinha acontecido. Nos vídeos que eu acabei gravando anteriormente. Vamos ver se o Ronaldo volta. Espero que sim. Ó, o jogo salvando automaticamente. Estou falando para vocês. Essa opção é uma mão na roda. Porque me faz não esquecer. Já que está salvando automático, não tem erro. E o Ronaldo voltou, pessoal. O Ronaldo voltou. Então ele vai passar a voltar a ser escalado. Inclusive, eu vou botar o Ronaldo como titular. E eu vou botar o Sérgio Ramos como titular também. É o time que eu tenho jogado ultimamente, né. Esse time aqui. Então eu já vou deixar salvo. O Van Nistelrooy é meio que o reserva imediato, né. Ele vai entrar de vez em quando aqui no lugar do Cassano ou no lugar do Ronaldo. Mas é isso aí. A princípio, essa é a equipe titular minha. Ó, próxima partida. A gente vai enfrentar o Trois de novo. É isso? Ó, vou mostrar a questão dos gols, pessoal. O Ronaldo que tinha um monte de gol, né. Infelizmente, como eu tive que rejogar as partidas. Eu não fiz tantos gols assim. Acabou que ele está até aqui na lista. Mas ele está bem distante da primeira colocação. Ó, a tabela. Observem só como é que os times são diferentes. Vocês estão vendo? Agora tem o São Etienne aqui. Tem o Nancy. Enfim, alguns times mudaram. Valenciennes. Infelizmente, aconteceu isso, né. Tipo, como os times são aleatórios, não tinha como eu fazer de iniciar uma Master League e permanecer os mesmos times. Infelizmente, não tinha como fazer isso. Ó, já passei da primeira fase, né. Teoricamente, ó. Ah, foi a primeira partida. São duas partidas, então, né. Não sabia desse detalhe. A primeira eu ganhei de 3x0. E agora a gente vai ter outra partida contra eles, hein. Ou seja, saco de pancada. A primeira já foi 3x0. Dá pra gente fazer mais agora. Com certeza dá pra fazer mais, eu diria, né. Dá pra gente aumentar a vantagem aí. E se eu não me engano, após essa partida aqui, a gente está bem próximo de... de abrir a janela, né. A janela de transferências vai abrir, a gente vai poder começar a brincar com essa questão de contratar jogadores. Ó, esse estádio é muito legal, gente. É um estádio sul-americano que tem no PES. E ele tem essas faixas enormes, né, que percorrem a torcida. Que é uma característica o quê? Da torcida da Argentina, por exemplo. E da torcida gaúcha. Tanto o Grêmio quanto o Internacional usam desse recurso, né. Essa faixa que... que percorre os andares das torcidas. As arquibancadas. Fica bem legal, né. Tipo, é um estádio que eu acho legal, que tem esse... essa característica aqui no PES. Eu acho bem maneiro. Vamos lá, volta do Ronaldo. Tentar fazer gols aí com o Ronaldo. Tentar fazer dele aí o artilheiro. Tentar focar para fazer uns gols bonitos aí com ele. Falando nele, vem ele, hein. Se der espaço, o gol sai. Falta. Vamos lá. Bem doido esse episódio, né, porque acabou que eu estou enfrentando o mesmo adversário duas vezes. Bem maluco isso. Uma coisa um pouco rara aí nas séries de pés, de acontecer, mas acontece de vez em quando. Ai, eu perdi o gol, gente. Não acredito. Tinha tudo para fazer, pô. Podia ter driblado o goleiro, né. Podia ter... sei lá. Podia ter feito tanta coisa. A única coisa que eu não podia ter feito foi o que eu fiz, que foi perder o gol. Eu pensei que chutando forte o goleiro ia aceitar, mas não aceitou, não. Erro meu, né. Ó, vem o Canavarro. Bolão para o Ronaldo, hein. Vem o Ronaldo, ó o Ronaldo. Ele driblou, botou para o lado. Bota para dançar o zagueiro. Tocou para o Diarrá. Eita, ganhou ela no carrinho. Bola recuperada, Sérgio Ramos. Falta no Cassano. Tem que dar. Tem que dar, Juizão. Deu o Amarelo. Dá para buscar o gol de falta, hein. Uh! Quase o gol. Que batida venenosa do Beckham. Se fosse mais para o canto, eu acho que era gol, gente. Acho que o goleiro não ia chegar nela. Foi bonito o lance, né. Bonita cobrança. Mano, eu acho que até o final da série eu faço um gol de falta. Eu torço muito por isso. Vem o Beckham. Ai, a bola... Não foi... Não foi com o endereço certo, posso dizer assim. Gigliotti. Lá vem ele. Bola dominada. Lembrando que a equipe deles precisa do gol. Está 3x0 no agregado para a gente. Eles têm que partir para cima. E a gente quer mais gol também. GOLAÇO DO RONALDO! Que golaço, gente. Que golaço do Ronaldo Fenômeno. Que isso. Isso aí, Ronaldo. Foi de fora o chute? Foi de dentro da área, né. Mas foi um chute... Poxa, venenoso. Ó! Foi basicamente no meio do gol, né. Se a gente parar para analisar, só que o goleiro estava tanto no canto que ele não conseguiu chegar. Deu mole. A princípio, eu tinha achado que tinha sido um golaço. Tinha sido um chute no canto. Mas nem foi no canto, não. Foi no meio. O goleiro que não conseguiu chegar mesmo. Falta no Ronaldo. Ô, juizão! Tem que dar, juiz. Tem que dar. A minha falta, ele dá. Mas está bom. Está valendo. Está 4 a 0 agregado para a gente. Não vale a pena... Ficar frustrado, né. A gente já está ganhando, está tranquilo. Passa absurdo para o Raul. Raul para o Ronaldo. Olha o Ronaldo, hein. Ronaldo é perigoso. Acaba o primeiro tempo. O cara da partida aí aparecendo. O Ronaldo é o nome dele. Jogou demais, hein. Jogou demais. Que gol perdido esse daí, hein. Com caçando. Impressionante. Perdi o gol do bobeiro. Então, vamos lá. Segunda etapa. Trata marcar mais uns golzinhos aí. Eu acho que a primeira divisão, pessoal, pouco mudou. Eu acho que permaneceu basicamente a mesma coisa. Se tratando de primeira divisão... É, ficou aquela mesma coisa do... De quando eu iniciei a Master Liga. Ficaram os times espanhóis lá. Então, tipo assim, a gente só vai ter essa questão de... Diferenciação nessa segunda divisão mesmo. Nesse início de série. A partir desse ponto, eu não vou perder mais save, não. Pode deixar comigo. Agora eu não perco, não. Não por mérito meu, mas mérito do jogo que está salvando automático. Como é que vocês entenderam? O Weldon. Olha o Weldon. Será que esse Weldon é brasileiro? Nome diferente? Que defesa do Cacilhas. O gol deles não sai. Eu não tomei gol na série ainda. Cacilhas, baita goleiro aqui no Pé, hein. Defende demais ele. Absurdo. Pra fora. Nossa. Sério, que goleiro, Cacilhas, pessoal. Absurdo. Tipo, na vida real ele era muito bom também. Então, no Pé eles fizeram ele absurdo. Fizeram muito competente mesmo. Muito bom goleiro. Que passo. Ah, o juiz deu falta. Ah, juizão. Era a jogada nossa ali, juiz. Tinha que chegar com perigo. Pro Cassano, hein. Vem o Cassano. Vem o Cassano. Vem o Cassano. Entrou na área. Vai fazer? Fez. É gol, gente. É gol do Real Madrid. É gol do Cassano. É mais um dele. Tem que respeitar, rapaz. Zagueirão ali botando o corpo. Como quem diz, sai pra lá, sai pra lá. O Cassano é que não chega pra lá nele. Encheu o pé. Gol. Ó, saiu o Matuidi, né. Gente, que partida tranquila, sério. Esse adversário aí é bem fraco, pessoal. Esse time aí. Eu, pra ser sincero, nem sei de que país é esse time aí que a gente tá jogando contra. É um time que... Sei lá, eu acho que atualmente no futebol, em 2023, não é lá um time muito conhecido, não. Porque eu acho que se não, eu conheceria. Eu saberia qual é. Deve ser um time que sumiu no futebol, né. Depois eu vou dar uma pesquisada pra ver de onde é que é esse time e tal. Mas de cabeça, assim, eu não faço ideia de onde que ele é. Ele é um time bem estranho. Mas, tipo assim, o elenco deles é fraco, pô. É bem fraco. Olha só. A gente sai muito na vantagem. Tipo, eles até atacam de vez em quando e tal, mas... Não dá pra eles, não. Tem condição. Gol do Ronaldo, gol do Cassano, nada mudou. Bem natural isso acontecer aqui na série, né. Gol do Cassano, gol do Ronaldo. Tá aí mais uma vitória, a gente passa de fase. E agora estamos na semifinal da Copa, né. Isso deu certo, acho que é isso que aconteceu. E aí eu vou dar uma olhada no calendário também agora. Pra gente poder ter uma noção de onde certinho estamos. Os jogadores seguem evoluindo. O Diarrá tá evoluindo rápido pra caramba. Isso é uma coisa que também tem no PES. Alguns jogadores evoluem mais rápido que os outros. Tipo, é um detalhe legal, né. Porque na vida real também é assim, né. Tem jogador que evolui mais rápido. Tem jogador que evolui de forma mais lenta. Então assim, é um detalhe legal que o jogo tem. Dá uma olhada aqui no calendário. Ó, não é aqui não. É aqui, não é? Calendário. Ó, é isso aí. A partir do próximo vídeo, então, a gente vai poder começar a entrar nas negociações, ó. A gente vai tentar ver uma galera aí pra contratar. Já estamos basicamente na metade... É... Da temporada aqui, né. Se tratando da segunda divisão. Não vai demorar muito, a gente vai acabar terminando. Ó, o calendário vai acabar. Ou seja, bem rápido, né. Não vai ter tanto vídeo assim. A gente vai terminar a segunda divisão. Vai jogar a primeira, que eu acho que é o que mais vocês querem ver. Aqui nessa série. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.